Saudações, delícias! Meia-lua começando o vídeo! Caiu Nobre aqui e está de volta mais uma vez com ele! Alanius, lobo e vante da noite! Olha aí, minha gente! Estamos aqui nesse clima de tribo aqui do Meia-lua, rapaz! Agradeçam de não ter uivado! Estamos aqui para poder falar dele, galera, Night Evolver, que foi apresentado aí nesta quinta-feira, o seu trailer de gameplay. Achamos foda pra caramba, já antecipamos aqui e a gente vai destrinchar, como a gente costuma sempre fazer com os trailers dos personagens e falar tudo o que a gente achou do personagem aqui para vocês, cara, nos mínimos detalhes ali, rapaz! Mas antes de continuarmos, gostaria de pedir a você que está assistindo para deixar o seu like embaixo e inscrever no canal e ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos! É uma regra do YouTube, então já ativa aí para poder ficar esperto e vem com a gente! Vamos lá, querido Alanius, comece falando aí o que você achou de mim! Vamos falar então do nosso brother, Nachtenwolf! Vários sotaques aqui no Melo também, olha pra você ver! Eu não sei, eu estou sem palavras, mano! O Alanius ainda está paralisado ainda por causa do uivo final ali, entendeu, do Nightwolf! É, exatamente! Tirou as palavras da minha boca, mano! Vamos começar por aí então, né, Alanius, esse uivo final do Nightwolf! Vamos lá! Vamos começar por aí porque, cara, isso é Nightwolf! É o que eu sempre esperei de ver de um Nightwolf, ligado? Simplesmente a melhor pose de vitória do jogo, cara, não tem como! Pra mim é, de verdade! Essa daí, por enquanto, olha! Eu não vou falar que vai ser difícil alguma outra superar, mas essa daí pra mim, por enquanto, olha! Eu achei fantástico, porque assim, a gente já tinha visto outras poses de vitórias aí que tinham sido liberadas pelo nosso querido Bumbum, e eu imaginava que eles iriam mostrar alguma dessas aí, entendeu? Então eu fui totalmente pego de surpresa, quando ele começa... E depois o lobo, o Ivano, no final, e eu falei, caraca, mano, como assim, rapaz? Surgiu um pelo, até eu não existia no corpo aqui, Alanius! Você sente arrepiado, dedo da orelha, dedo do nariz, embaixo da unha... Eu espero que seja fácil de desbloquear ela, porque eu só vou usar ela, da vontade de não dar fatalities só pra ver essa pose! A gente juntar nossa energia espiritual pra próxima luta com essa pose de vitória dele, olha pra você ver que maravilha! Mas, agora falando aí dos atributos do personagem que nós pudemos ver aí no trailer de gameplay, cara, a primeira coisa aparente aqui, que todo mundo com certeza percebeu, foi a presença de um urso, quando ele entra ali pra poder enfrentar o Cabal, aparece o lobo característico e o urso do lado, então isso já nos levou a pensar, né, tipo, poxa, agora ele tem um outro animal, eu vi até gente comentando na internet sobre isso aí, e a gente vai fazer um vídeo especial só pra poder comentar sobre essa questão dos animais diferentes agora que ele tem, e um detalhe interessantíssimo que eu acho também, Alanius, e a galera da Netherrealm tá caprichando nesse tipo de coisa, é, você reparou que quando ele vai começar a luta com o Cabal, cada personagem, ele tem uma saudação inicial da luta depois do diálogo ali, entendeu? O Nightwolf, ele coloca a mão no peito, me passando a sensação de tipo, pela minha tribo, alguma coisa do tipo, antes de começar a brigar com o cara, entendeu? É, exatamente, me passando essa sensação também, um orgulho de juramento, sabe, de honra, alguma coisa assim. Você falou da questão de que todos os personagens fazem alguma coisa e tal, e eu não tinha reparado nos outros personagens da mesma forma como eu reparei a do Nightwolf. Apesar de ser um movimento simples, ele foi muito enfático, me chamou atenção, coisa que eu não tinha percebido nos outros personagens do jogo, por exemplo. Exatamente, cara. E agora passando para os golpes do nosso querido Nightwolf aí, rapaz, ele tem uns mix-ups muito legais ali, inclusive utilizando o machado de guerra, que a gente tinha comentado que ele estaria utilizando nos vídeos anteriores aí, né, quando a gente tava especulando sobre o que seria aquela arma nas costas dele. E a gente vê muita coisa interessante aí dos poderes dele, né, Alanius? Ele mostrou ser um personagem que respeita muito a última coisa que a gente viu de gameplay do Nightwolf, que é como ele joga no Mortal Kombat 9. Então você tem a ombrada, você tem os poderes da cor verde, eu havia comentado, inclusive em live, que eu imaginava que ia vir azul, porque a gente viu muito lance do fogo azul, mas não, eles continuaram fiéis aos poderzinhos verdes. A gente viu a ombrada, a gente viu o refletor de magia, a gente viu o flechada verde, a gente viu o machado que joga pra cima, a gente vai comentar em específico sobre todas essas habilidades, mas de um modo geral, falando de forma abrangente mesmo, ele mostrou que respeita muito, pelo menos a questão de golpes especiais, aquilo que a gente viu do Nightwolf lá no Mortal Kombat 9. Sim, até mesmo falando nessa questão dos poderes que ele utiliza aí, né, cara, eu reparei que os poderes verdes, o próprio Nightwolf utiliza pra poder fazer alguma invocação de arma dele próprio ali, entendeu? E até mesmo pra poder usar aquele deflect, que a gente vai comentar aqui. Agora, as outras cores que ele tá utilizando ali, são referentes aos animais, cara, porque o urso, quando ele usa a invocação, ele fica com a cor laranja em volta do corpo, e com o lobo, ele também fica com uma cor azul, ou seja, eles fizeram uma diferenciação assim, né, cada cor diz respeito a um tipo de poder que ele tá utilizando, entendeu? E com relação aos poderes dele, né, cara, começando a falar aqui, a primeira coisa que a gente vê são as flechas características que ele utiliza lá desde o Mortal Kombat 3, que estão de volta, e é interessante notar que quando ele puxa a flecha, ele segura, provavelmente a gente vai poder segurar um botão lá, pra ele poder segurar a flecha, e depois ele amplifica pra poder mandar mais duas logo em seguida, entendeu? E a gente até conversando aqui, eu e o Alanius, provavelmente essa segurada que ele dá nas flechas ali, antes de mandá-las, podem ser canceladas, cara, seja com o uso de uma barra, seja com dash, alguma coisa do tipo, né, Alanius? É, geralmente, charge de ataque, golpe que você segura, no Mortal Kombat, é algo que dá pra você cancelar com dash, mas a Cassie Cade, por exemplo, ela tem arminha que você segura, carrega e você cancela com dois pra baixo. No Nightwolf, eu acredito que vai dar pra cancelar no meio, vai ser um negócio que vai dar pra fazer uma finta, porque ficar só segurando, bom, não sei, tem também aquele do Collector, que você segura pra sempre ali, é só pra esperar uma reação do oponente mesmo, né? A gente tá especulando aqui como é que pode ser o ataque, ele realmente pode não cancelar ali, se você só dá uma segurada e ele soltar de qualquer forma, entendeu? Logo em seguida, a gente vê ele fazendo a invocação do urso, Alanius, que é uma habilidade que eu achei foda pra caramba, inclusive, quando ele tá amplificando a invocação do urso, ele vai dar um deflect, cara, automaticamente ali naquele projétil que o Cabal manda nele, aí eu comecei até a pensar, será que aquele deflect aconteceu por conta da amplificação que ele fez ali invocando o poder do urso, ou de qualquer forma, ao ele invocar o animal ali, ele iria fazer esse deflect, entendeu? Foi uma coisa que eu fiquei pensando, porque o urso, provavelmente, é alguma coisa relacionada à resistência do Nightwolf que deve ser aumentada, né, Alanius? O que eu acredito é que esse urso, ele deve reduzir o chip damage e aumentar a força. Tô chutando, a gente já viu várias habilidades dentro do Mortal Kombat que reduzem o chip damage, mas o urso, ele também é um animal que ele é muito forte, então, eu acredito que tenha a ver com essa questão de resistência, ele também deve ter a ver com a questão do dano que deve aumentar. Eu acho que é cabível entender que ele aguentou o projétil porque amplificou, que se tivesse numa situação normal, ele só teria um buff ali e não seguraria o projétil. E no momento seguinte, a gente vê ele usando o lobo, e aí o lobo, o que eu percebi, é que ele deve aumentar o stun, né, ele deve causar um stagger, né, então o que acontece? Você bate e aí o cara fica tonto por mais tempo, perde o balanço pra você continuar o combo. A sensação que eu tive é que o lobo, ele tem essa habilidade pra você conseguir estender mais os combos do Nightwolf. Exatamente, cara. Obviamente, a gente tá especulando em cima do que a gente viu ali, entendeu? A gente vai ter que esperar um combat cast pra eles explicarem melhor esse negócio aí. E o que a gente pode ver ali, mais de habilidades do Nightwolf, cara, ele dá um agarrão que mescla o raio e a ombrada, que a gente tanto queria ver, né, que ela tá de volta aí, que inclusive dá um crushing blow. Será que é por conta do poder do urso? A gente não sabe, pode ser por causa de um punish, a gente também não sabe. É, o que a gente viu é que tava os dois, o poder do urso e punish, aconteceu os dois juntos. E agora, uma habilidade que a gente achou interessante pra caramba, né, Alanius, é aquela rolada, sim, rolada. Essa galera com mente poluída vai pensar muitas coisas, né, vai pensar, eu tenho certeza disso. Que ele usa pra poder se esquivar dos projetos que tão indo em direção a ele, cara, e ele ainda consegue punir o inimigo e amplificar essa porrada pra poder causar mais dano, Alanius. É, aí a gente percebe um command roll, eu fico curioso se esse command roll ele vai ser disponível, né, então será que você fazer o command roll você vai poder fazer em qualquer momento, né, será que é uma habilidade específica pra você colocar ali? A gente percebeu que ampliando ele continua batendo. Adicionou o command roll pro Nightwolf, é uma habilidade muito importante, principalmente quando a gente vê como é que funciona o zoneamento dentro desse jogo. Então vai ser bem interessante o uso dessa habilidade aí. A gente vê ele utilizando a invocação do raio também, como a gente esperava, né, que ele faz que nem nos outros Mortal Kombat's aí. Ele pode tanto invocar o raio quanto amplificá-lo pra poder causar mais dano. E outra coisa também interessante, Alanius, é que ele utiliza uma águia como projétil também. Olha aí outro animal aparecendo. É, e aí isso me sugere que ele deve ter uma variação ali, aonde ele coloca os animais aí, deve ser um negócio de dois slots, e aí você vai ter que usar isso a custo de muita coisa. A gente viu numa luta contra o Baraka ali que ele faz o Reflect, ele devolve a magia, e eu acredito que esse Reflect deve custar dois slots, então vai ser ou você usar o Reflect ou você vai usar os animais, por exemplo. Porque são habilidades extremamente vantajosas pro Nightwolf aí, entendeu? Eu vou poder punir o cara em uma determinada situação que não seria comum você punir durante a partida, entendeu? Então deve ser um sacrifício muito grande pra quem tá utilizando o Nightwolf, e vai ser uma coisa a se pensar dentro da estratégia de luta ali, entendeu? Então vai ser bem interessante ver como é que vai ser a dinâmica disso aí. E falando sobre a águia ainda, né, Alanius, eu não sei se você percebeu, cara, mas o projétil dela, ele é mais lento, só que quando ele acertou o oponente com a águia, ele ficou tonto por mais tempo. Você viu que o Nightwolf conseguiu emendar um combo depois disso, né? Eu acho que essa deve ser a vantagem de utilizar, e ela deve substituir a flechada, por exemplo. Então é uma troca justa. A gente viu também a famosa ombrada aí agora, só que como um golpe, né, não dentro de um agarrão, que quando ele amplifica, ele dá uma machadada logo em seguida que dá um crushing blow. Só que eu acredito que quando você amplificá-la ali, sem dar o crushing blow, ele deve dar um pop-up pra você continuar combo também. E um outro tipo de flecha também que foi mostrada, Alanius, só que agora o arco é azul, ele tem uma propriedade um pouquinho diferente daquelas flechas que são apenas projéteis, só que agora, quando a flecha pega no oponente, cai um raio em cima dele, entendeu? Então assim, já difere um pouco daquela flecha que o Nightwolf invoca com seus próprios poderes ali, e parece que essa flecha tá de alguma forma relacionada ao elemento de trovão que parece que vem com o lobo. Isso aí a gente tá especulando por conta da cor, né, que é a mesma coisa. Eu achei bem interessante também, e é outra coisa que deve substituir a flecha dos projéteis. Eu não acho que eles vão colocar dois tipos de flechas, assim, numa variação só. É, o que eu suponho é que sejam três projéteis distintos. Como a gente comentou, né, a respeito do Deflect, a gente já coloca ele aqui na história também. Eu achei muito interessante ali o Deflect, como a gente comentou, deve ser algo que use dois slots, porque esse tipo de coisa não vem barato, não no Mortal 11. E a gente viu que permite a gente amplificar o Deflect pra estar numa posição de vantagem em cima de um cara que adora zonear. Exatamente. Graças a Deus eu quero ver os zones chorando muito aí, cara. Porque vai ser muito gostoso você teleportar pra trás do cara ali, entendeu? Com o Nightwolf, do cara tanto mandar poder em você. Aí eu quero ver você fugir. Eu tô curioso pra ver como é que funciona esse Deflect na magia do Shang Tsung, que vem de baixo pra cima. É verdade, interessante, hein? É uma coisa se pensar mesmo como é que vai funcionar esse negócio aí, porque é muito imediato aquele foguinho, mano. Será que ela vai redirecionar pro cara? Tipo, bate nele e redireciona? Faz curva? Faz sentido, hein? Pode ser. E logo em seguida, cara, quando ele usa esse teleporte aí depois do Deflect, ele dá um combo ali que a gente vê o uso da faquinha que tá de volta novamente, que foi apresentada lá no Mortal Kombat 9. E também, Alanis, ele tem uma investida de cima pra baixo com o machado que ele usa no Kotal Kahn ali, que pode ser amplificado. O cara dá pop-up, aí ele pode continuar o combo e ainda no final, rapaz, ele dá uma machadada separa-noses ali no Kotal Kahn? Meu amigo. O que que foi aquilo, Alanis? Ele dá uma separada nas duas frutinhas ali, nas duas jabuticaba, e ele ainda amplifica pro negócio doer mais, entendeu? Eu fiquei curioso se depois de amplificado ali, porque você percebe que não terminou, né, a animação. Ele bate, aí ele amplifica, aí na hora que ele vai mexer, para. Então eu fiquei curioso a respeito do efeito, se é só uma questão de dano, se tem alguma animação ali depois daquilo, se ele vai fazer mais alguma coisa, não sei. Alanis, eu tenho certeza de uma coisa, tem o efeito, não vai ter filho mais. É. O efeito é deixar estéreo. Exatamente, esse é o efeito da machadada, entendeu? Queria só comentar que aquele combo da faquinha, rapaz, do céu, a hora que ele puxa a perna do baraca ali e começa a bater com a faquinha, cara, que lindo que é aquilo, hein? Nightwolf, ele é super agressive naquele momento, rapaz. Nossa. E outra coisa que a gente pode perceber ali também é que quando ele dá essa machadada nas nozes do Kotal Kahn ali, entendeu? A gente percebe que esse ataque é um Command Grab no final do combo. Quando ele dá os últimos dois hits, ele faz um comando que o Nightwolf agarra ele, aí ele dá essas machadadas e depois dá ali na jabuticaba, entendeu? E agora partindo para o nosso querido Feral Blow, que a gente tem que comentar, obviamente, né, Alanis? Ele é muito simples, o Feral Blow do Nightwolf, só que espera. Calma, gente. É muito foda. Ele não precisa de muito malabarismo ali, né, Alanis? Elegância, não é disso, não. A questão do Nightwolf é a agressividade mesmo, é a brutalidade. Então, a forma como ele vai para cima do cara ali e dá aquela machadada, meu amigo, o que é isso? Mas, Alanis, a hora que ele dá aquela invocação ali e aparece o lobo e o urso ali, mano, o lobo ivando, o urso urrando, o berrando, sei lá o que o urso faz ali, na hora que a águia aparece nas costas do lobo, né, e aí de repente ele vem, mano, ele parece um jogador da NBA que não dá em uma enterrada, tá ligado? O cara vem na vontade, assim, ó, voo e berco o machado, cara. Ô, o movimento é da hora, mano. A câmera pega de lado ali, a hora que ele sai com os dois pés do chão, assim, ó, vai naquela vontade, mano. E é legal a gente ver o machado dele como sendo um condutor ali, né, cara? Porque ele invoca o raio pra cair no machado e pra dar aquela explosão. É muito foda, cara. É, mano, eu acho que é a forma mais agressiva que eu vi até agora de implantar um para-raio em alguém, tá ligado? Sem sombra de dúvida, mano. Eu gostei bastante, ele é curto, não estica ali, então, invocação dos animais, três flechadas, dá a enterrada ali, implanta o para-raio, muito legal, eu gostei bastante. Daí a gente parte pro nosso querido Fatality também, que a gente não pode deixar de comentar, né, meus amigos? Porque o Fatality, ele é igualmente foda, só que tem uma coisa que é bem estranha ali, eu até comentei com a Lannis antes da gente gravar aqui, que quando o Nightwolf dá uma machadada ali na mandíbula da fruta, aí ele bota a mão ali na mandíbula da fruta também e dá aquela puxada, é muito esquisito sair a fruta inteira ali no meio, entendeu? Pra depois ele dá aquela machadada lá que dá uma partida no coração. Eu me pergunto como é que ele conseguiu arrancar metade do boneco puxando ali. Não mostra, né, nenhum tipo de dano, assim. Eu imaginei que ele ia enfiar a mão ali, ia puxar o boneco pro chão, mas no finalzinho ali, a hora que ele arremessa o machado, cara. E aí você vê aquela manga abrindo ao meio, assim, ó. Nossa, é muito bom. E logo depois a gente encerra com o uaaaaaah, né, cara, ali no final, e com aquele querido lobo uivano. Eu achei muito foda a mudança de plano ali, cara, porque a gente tá no cenário ali do Shinnok, quando ele começa a gritar, que seria o uivo do próprio Nightwolf, né, eles mudam o plano pra aquele cenário lá nas montanhas, assim, com o lobo uivano, meio que em uníssono, né, com o próprio Nightwolf, os dois fazendo ao mesmo tempo ali. Nossa, é muito foda, cara. Arrepeio todo aqui de novo, só pra pensar. Eu achei muito bom. A gente começou falando sobre essa pose de Vitória. Foi o que eu mais gostei desse trailer. Exatamente, cara. Bom, meus amigos, mas então é isso. Isso é tudo que a gente tinha pra poder falar do nosso querido Nightwolf aqui pra vocês. Espero que vocês tenham gostado aí de todos esses detalhes que a gente trouxe do personagem. Então comentem aqui embaixo o que vocês acharam de tudo isso aí, o que vocês acharam do personagem, dos golpes, da agressividade dele. Se tá do jeito que vocês queriam, ou se vocês queriam um pouco diferente. A gente vai adorar ver os comentários de vocês. E não se esqueçam novamente de deixar o seu like aqui embaixo, inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. Vamos ficando por aqui. Um beijo. Gostou se deu uma olhada na popinha esquerda e direita de cantão de vocês. Até mais, é? Aú. Tô acreditando no negócio desse, não. Aú. 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 Aú.